Qual que é o resultado? Se a gente vai ganhar ou não? Eu acredito que sim, porque essa cor agora vai absorver no solar. Se ganhar 1, 2, 3 graus, vou ver qual que é a máxima da temperatura aceitável pela tilápia. Tendo um range aceitável. Essa pé com preto aí pra gente ver aí, com a cor preta, pra gente ver se consegue ganhar mais temperatura aí. Então galera, eu vou usar aí um esmalte sintético, viu? Que é a tinta, tinta que se chama aí, tinta de pintar ferragem. Por que eu tenho que usar esse tipo de tinta? Porque se eu usar aquela tinta acrílica, que solta com a água, conforme vai chovendo, meu sistema aqui vai soltar a tinta. Não vai ficar adiantando, né? Você pode observar que a cor que a gente tem aqui é clara. E o outro recipiente lá, ele é plástico branco mesmo, cor de leite. Aí reflete mais a luz solar. Então a ideia aqui é que a luz solar seja mais absorvida, né? Essa parede esquenta e ajude a aumentar a temperatura interna da água, né? Do nosso sisteminha. E aqui é branco, tá vendo? Cor de leite, nós vamos ter que fazer, passar aí pra gente fazer uma cor diferente. Vamos ver aí. Se inscreva no nosso canal, se inscreva, ative o sininho aí e compartilhe com os amigos. O canal Mix aí tem um vídeo bacana, gente, que eu postei aí, que é o vídeo de como fazer ração pra tilápia. Hoje, o saco de ração pra tilápia, tá em torno aí de R$98,00 aí. Dependendo da ração, tá até mais caro, né? Então, quando o pobre consegue, a gente que é trabalhador comum, pede cachorro, né? A gente consegue arrumar um jeito de comer carne de peixe aí num custo menor. Aí vem essa situação do país aí que a gente não consegue, né? Aí tem que produzir a própria ração, né? Aí nesse vídeo lá, a gente tá mostrando lá como é que produz a própria ração. Se você não viu, vai lá na playlist lá do vídeo, do canal aí. Tem muito, mas tem muito vídeo mesmo no canal, viu, gente? O canal aí, graças a Deus, já chegou a mais de cento e tantas mil visualizações aí. O canal que tá começando agora. Nós estamos aí com um número de acima de mil inscritos. E eu agradeço a todos vocês aí que têm compartilhado os nossos vídeos. E ali, pessoal, desse lado aqui, ó, além de servir pra absorver luz solar, nós vamos impedir que ela transpasse. Isso vai ser um bloqueio, né? Pra evitar de formar algas verdes nessa textura interna do plástico aí, ó. Aí pensando, Evandri, catilapa é um peixe que gosta de água quente. Esse sisteminha que eu montei aqui, ó, só pra finalidade científica, né? Pintei ele de marrom, não vou pintar de preto porque eu não sei quanto que isso vai aumentar demais de temperatura. Porque a cor que tava aqui era clara, refletia a luz solar. Sistema de filtragem aí, sistema de filtragem. Pintei aqui também. Pintei ali também. A ideia aqui é ganhar uns 2, 3 graus a mais de temperatura pra melhorar o metabolismo das tilápias. Sabendo que a tilápia é um peixe que gosta de água quente, né? Vamos ver aí o que a gente ganha aí. Eu tenho que pegar um termômetro e ver qual que é a diferença da temperatura nesse ambiente pro ambiente externo. Reproduzir numa mesma caixa, porém com essa cor cinza, né? E naquela caixa ali com a cor branca.